Não, deixa eu só terminar o raciocínio, então. Termina o raciocínio, foi mal, mano. Calma, pega um gelinho pra mim que eu vou tomar uma risca, ó. Mano, eu acho que só tem... Saúde, Gabi. Eu quero abrir em nada, eu quero abrir em nada. Você tá calibrado, Jandê? Eu já tô. Vai, 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 vai. Amém, aleluia. Aleluia. Vai um pouquinho mais perto que esse microfone. Foi mal, mãe, que eu tava botando gelinho. Gabi, tamo junto. A Gabi, adoradora de uísque, de bebidas fortes. Você gosta de bebida forte mesmo? Eu gosto mesmo. É que faz muito tempo que a gente não dá os rolê, né? Mas quando a gente dá o rolê, vocês me viram com o copinho na mão. Eu tô ligado, mano. A Gabi tá sempre com o copinho na mão, trocando uma ideia. Só que, mano, é uma merda isso. Porque eu ganho a fama de bebum, mano. As pessoas, tipo assim... Falam de bebida, as pessoas vêm falar comigo direto no Amigo Secreto. A Carol me deu bebida. E aí ela falou assim, pô, vou dar bebida pra pessoa que mais bebe aqui. Mano, todo mundo já sabia que era eu. É uma fama horrível. Todo mundo sabia que era você mesmo. Não, mas você acha que é uma fama horrível? Ah, é uma fama meio ruim, né? Porque a minha família hoje em dia pensa que eu sou alcoólatra, mano. Ah, mas tipo assim, não é do jeito que eles acham que é. É só que você gosta de beber. Eu gosto de cerveja. Não, gosta de beber. E demora sete meses pra ficar bebo. Toma uns quatorze copos e a Gabi tá lá assim, ó. Foi, gente. Se o bebê é só a Gabi. O Calango já teve experiências terríveis com isso. Você já tentou me acompanhar, tipo assim, de eu chegar. E aí, Calango, bora beber e se acompanhar assim. Ô, Gabi, eu acho que se vai... Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não, é que a Gabi e o Felps são duas pessoas que não dá pra comer. Não dá pra beber junto, mano. Porque os dois se fizeram. Eu tô bebendo, eu dou um gole, eu vou ver. Ele já tomou dois copos. Você acha que eu acompanho eles? Eu sou bom de gole, Calango. Você acha que eu acompanho eles ou não? Antes de dormir no banheiro? Calango. Vazou, vazou. Ô, deixa eu falar uma fita do dormir no banheiro. A gente começou a beber cedo, Calango. Olha, uma coisa que eu vou dar o veredito. Enquanto você tava nesse copo, eu tava no segundo deles. Não, isso é verdade. Tá ligado, isso é verdade. Então, assim, Gabi, não é verdade? Ou isso que quem manja, manja. A hora que sobe, sobe. Você viu que o Calango calibrou generoso aqui? Botou pouco gelo. Você viu, né? Eu botei duas pedrinhas pra cada um. Uma coisa que eu tinha falado, eu sei que nós tava trocando em live ideia essa semana, é que eu acho que você não tinha tomado ainda com gelo de coco. Você tinha tomado? Não, nunca tomei gelo de coco. Você achou mais legalzinho? Ah, não derreteu ainda, mas... Mas não dá uma abrisinha? Tá, tá mais maneiro. Tá mais maneiro, porque não fica aguado. Quando você coloca água, fica aguadão, né? Ele dá um saborzinho, ele dá uma malevolência por trás. Eu acho que existe um problema em um gelo de água derreter que não tem quando tem o de coco. Tipo assim, se o gelo de coco derreter, não vai ficar com gostinho aguado. Vai ficar com gosto normal, padrão. É, é como se eu tivesse complementado isso aqui com uma tônica, com energética suave. Não, mas eu dei um gole agora, dá pra sentir o coco no fundo. Fica maneiro. Aí desce suave, você não faz careta, com exceção do calango, né, calango? Ah, não, é. Eu tenho um sério problema aí, esse negócio de beber não é comigo, não. Você tem o tique na sobrancelha, mano? Eu vou ficar reparando agora. Mano, é sério. O Renato falou, gente, pra quem não viu o episódio, a gente gravou com o Renato, nosso amigo que tá ali. Ele falou que eu tenho um tique na sobrancelha que eu faço assim... Como é que é? Assim? Como é que é o tique? Perceba, ele dá duas erguidinhas. Eu dou duas erguidinhas com a sobrancelha, de acordo com o Renato. Quando ele vai falar? É, tipo, assim, dependendo da animação que ele tá animando, tipo, duas vezes. Principalmente na hora de começar o assunto. Na hora de começar o assunto. Mano, nunca na minha vida eu reparei nisso. Mano, nunca na minha vida eu reparei nisso. Mano, eu... Mano, nunca ah ce que uma coisa entrou.